Então as pessoas viviam da agricultura e quais eram os cultivos mais comuns? Milho, batata e no tempo couve, milho, centeio, porque as pessoas faziam o pão. Então, como faziam o pão, cultivavam aquilo que lhes fazia falta durante o ano. O milho para criar o porquito e para fazer o pão no dia a dia. O centeio, porque também era para o pão e para fazer chouriças e, pronto, batatas. E não se cultivava como se cultiva agora uma variedade de legumes, ou porque não existia, existia. Mas as pessoas viviam de outra maneira. Era apenas com aquelas coisas mais... De subsistência. De subsistência. Entendo. E quais eram as... Depois falaremos também um bocadinho sobre os cultivos e os animais. Mas agora nas perguntas iniciais, vamos com plantas, quais eram os trabalhos que se faziam ao longo do ano no campo? Imagino que cada época tinha alguma coisa para fazer. Hoje tem, hoje tem. Tipo, inverno. Inverno, faziam as podas das vinhas. Normalmente as vinhas estavam... Não é como agora que fazem plantações. As vinhas, as vinhas, eles aproveitavam a terra para o cultivo. E as... As extremidades do campo para as vinhas. Para as... Está a ver? Enquanto que agora, vê-se. Agora as pessoas não... Usam muito o cultivo do campo. Num campo, fazem para cultivo de vinha, não é? Fazem em bardos, em plantações de vinhas. Agora, antes não. Isto é o campo. E eles faziam nas beiradas a vinha. No meio cultivavam. Então eles no inverno podavam. Faziam as beiras para depois ir ladrar. E faziam as trumaduras do campo. Ah, então aproveitavam tudo aquilo para... Sim, tudo dava. Pronto. Tudo dava. Isto é o inverno. Primavera, labraram. Faziam a labra do campo. E a sementeira. No verão, colhiam, não é? Colhiam o que o campo deu. Tipo milho. Faziam as medas de palha. Porque não havia silo. Não faziam, não é? Agora, quem tem muitos animais. Já faz o feno. Tipo feno em fartos. E eles não faziam. Faziam em medas. A palha do milho. Do milho que semeavam. Também não era triturada. Como se vê agora. Fazem silo. Não. Eles faziam medas de paga. Serviam para o alimento do lugar. Lá no interior. São como aquelas que se vêem para o Sistelo. Sim, sim. Tem aqueles... Aqueles com pau. E depois faziam... Eu até tirei umas fotos. Sim, sim. É. O Sistelo é um sítio lindíssimo. É lindíssimo. Eu gosto muito do Cabreiro. O Sistelo. É lindo. É lindo. E aquilo é mesmo... É mesmo... Eu tiro o chapéu. É bonito. É muito bonito. É muito bonito. Mas Cabreiro também é... Ali para a parte de... Estive a tirar também algumas fotos por aqui. Porque faz este vale. É assim. E é lindo. Mas foi, chegou a ir a Vilar de Cabreiro. Não. Tão longe não cheguei. Não. Não é muito longe. Mas como tinha marcado para fazer aqui o inquérito... Já não se alargou. Mas então as medas. Que eles chamavam moreias. Moreias. Agora diz-se uma meda de paga. Eles não... Os antigos não diziam uma meda. Faziam uma moreia. Ah, tá. Cortavam o milho. Esfolhavam as espigas. E depois... As espigas iam para o canasto. As espigas iam para a aeira. Secarem. Depois de secas iam para o canasto. Porque hoje é um espigueiro. Mas quando eu era pequena era um canasto. Aí na altura de agosto a setembro, imagino. Sim, sim, sim. E então aí faziam as medas de... Iam ao monte. Aparavam um pinheiro, uma árvore de porte médio. Metiam-na na terra e punham lá os cereais. O cereal. É, o cereal. É, o milho. É. O milho-grão ia para o canasto. E a palha ficava na moreia. E eles eram muito sabidos. Pronto. Tá bom. E que outros cultivos havia? Imagino. O milho, feijão. Aham. No meio do milho. Matiam o feijão. Naquele mesmo campo. Naquele mesmo campo. Ah, tá. Eles não faziam isto. Então tinha a videira. A vinha à volta. Aham. Porque aquilo não ocupava nada. É claro. E depois. Eles acoge... Depois, posteriormente, faziam as sementeiras ao carreirinho. Mas quando eu era pequenina não havia semeadeiras. Era assim, a lanço. E era milho e feijão. A lanço, dizia. Sim, as mulheres tinham o vental. Era mesmo. A mulher tinha o vental. Metia ali a semente e passaram o carro e semearam. Milho e feijão. E couve-na-bissa. Também metiam a couve-na-bissa. Que era uma couve que não estava muito tempo na terra. Depois comiam. Que é de inverno essa verdura, não é? Não propriamente. Eles comiam logo, sei lá, passado mês e meio que semeavam. Já podiam comer. Ah, pronto. Então, é que lá temos na Galicia uma que chamamos na-bissa. Mas deve ser diferente. A que nos chamamos de na-bissa é agora para o inverno. Para estes meses de dezembro, janeiro. Então é diferente. Pronto. Pronto. E estamos falando de um campo e o... Não sei. Ah, e depois tiravam o milho. Ah, pronto. E depois tiravam o milho. Tiravam o milho. As couve-jás tinham tirado. O feijão já o tinham apanhado. O campo ficava livre. Mas eles antes de cortarem a palha, já se cortavam a palha, cortavam o milho. Em setembro, em agosto, semeavam a erva para dar a comidinha por o inverno de fora para os animais. Para os animais. Então aproveitavam tudo, tudo. O que eu queria perguntar também é, a depender do tamanho, normalmente, os terrenos têm diferentes nomes. Por exemplo, um terreno pequenino? É um coxo. Um terreno, assim, deste espaço. Não é um campo, não é uma leira, é um coxo. Seguininho, para uma cebola ou leia qualquer coisa. Sim, sim, uma coisinha pequenininha é um coxo. E se for maior, já é leira? É uma leira. Se for várias leiras, já é uma quinta. Ah, tá. Então, um campo é o quê? É maior que a leira? Um campo é maior que uma leira. Pronto. E é menor que uma quinta? E é menor que uma quinta. É maior que um coxo. Então seria coxo, leira, campo, quinta. Sim. De menos para mais. Leira. Tá, pronto. E os limites entre um campo e outro, uma finca, uma leira e outra? Sim. Como é que se conhece? Como é que se delimita isso? Eles o limitavam por um muro. Normalmente, como havia muita pedra. Ou aí está, ou por ramadas de vinha, ou por um muro em pedra, visto que aqui havia muita pedra. Era assim. E havia, ou há, algum terreno que fosse comunal, que fosse dos vizinhos da freguesia e fosse utilizado por todos? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui havia, por exemplo, o que era de várias pessoas e era utilizado por tudo, era um muinho. Um muinho de expressões. Eu queria perguntar também sobre isso. Um muinho, sim. Como ainda havia sol, toda a gente tinha uma eira. A eira que era, no recinto da casa, um espaço grande, com grandes pedras, sítios lindos, onde tinham, era agora, põe-se cimento, não é? Às entradas, ou põe-se pedra-márvore, eles não, eles tinham pedra, pedras grandes e enormes, a que chamavam a eira, que era a eira que metia um cereal a secar e junto à eira tinham o canastro, que é o espigueiro, onde metiam o milho. Um milho depois de cedo, havia, como nós morávamos perto do rio, havia, que eu me lembro, um, dois, três, quatro, cinco muinhos aqui nesta zona, que era usado por várias famílias. Cada família tinha x dias de muinho. Você se queria ir a muer no meu dia, tinha de me pedir, porque aquele dia era meu, aquele dia, ou aqueles dias. Então, organizavam-se? Organizavam-se, que já estava organizado em função, se calhar, das necessidades de cada um, cada um tinha, tipo um dia, ou um dia e uma noite, ou uma noite só, que iam fazer a farinha. Pronto, e então, tinham que pagar algum valor por utilizar o moinho? Não, não, era livre. Não, se calhar já vinha de tempos. Pronto, então não havia moleiro também, não? Não, aquilo nunca tinha. A cada família ocupava-se. Sei que havia moleiro, por exemplo, numa freguesia mais, pai, cinco quilómetros daqui, havia um milho, você levava a farinha e pagava, deixava x quilos de farinha. em função da moedura, não é? Aqui não, você tinha de jogar no seu saco de mim, ir ao moinho, pôr a moer e depois ir buscar na... Pronto. É, cada um ocupava-se. E com a farinha já feita, fazia um pão, não é? Com a farinha feita, depois era assim. A farinha era moída. A farinha era moída e a farinha era assim, tirava-a. A moinha tinha uma pedra onde o milho caía lá para aquela pedra e era moído. E junto à pedra havia a farinha mais fina e mais dois caíam o que eles diziam o rulão. O rulão. O rulão, que era o milho grosso. E a farinha fina tinha algum nome? E a farinha fina era a farinha do pé. Ah, tanto. Do pé, do milho, porque estava na base de... Então é assim, eles levavam a farinha, com a fina faziam o pão e a grossa davam de comer aos animais. Aos animais. Aham. E passavam por aquela coisa... A peneira. Passavam pela peneira, não é? Pronto. E o que ficava por cima da peneira? Era o tal rulão, porque na farinha o pó caía. Pronto. Então isso que era para os animais. Sim. E o resto para o pão. E o resto para o pão. Pronto. E o pão era feito com farinha de milho. Farinha de milho, farinha de centeio, que eles também faziam. Aham. A cultura do centeio é agora, por exemplo, no inverno. E enquanto que a farinha do centeio, o centeio também é esse tipo janeiro, para colherem para aí no mês de maio, o junho. Porque depois já dava para meter milho, que ia ser colhido em setembro, está a ver? Aquilo era sempre com a roda riva. Claro, claro, claro. Aquilo era sempre com a roda riva. Não parava. E pronto, então a farinha era o pão e aí para as chouriças. Claro. No tempo na mataça do porco. Claro. E também faziam as bicas. Os polovos, por exemplo, quando se faz a mataça do porco, a tradição é fazer as chouriças também e fazer os polovos. As bicas, que é feita com farinha, farinha de centeio. Água e sal. Pois aquilo é amassado, feito umas bolinhas, arrojoado. Não, não conheço. Não. Mas é isso. É isso. Fazem aquela amassada. Sim, eu ainda hoje faço e adoro. E depois é cozido. E aquilo é cozido. É cozido e depois parte-se. Ponto Lima, não conhece Ponto Lima? Não, não fui lá. Não, mas a arrojoada tradicional ainda hoje, nos dias, hoje é assim. Em qualquer detalhe, ali nos arcos, está arrojoada todas as semanas. Que é, então, a tradicional, as bicas, que são feitas com farinha de milho e farinha de centeio. Água a ferver, sal. Depois aquilo amassado. Depois faz bolinhas pequeninas e é cozido. Pronto. E eles comiam aquilo no tempo das matanças, quando matavam o porco. Mas também, como não havia variedade como há agora, eles comiam também, ao longo do inverno, com coubes. Tipo, como nós comemos ratatinhas e coubes, eles comiam as bicas com coubes. Está a ver? Pronto. Era uma substituição. Num ano que não havia batatas, se calhar comiam mais... Mais disso. Mais disso. E o pão era feito nos fornos? Sim. Havia fornos nas casas? Toda a casa. Todas as casas tinham fornos? Toda a casa tinha fornos. Pronto. Todas as casas. E aquela parte de fora do pão, que é a mais dura, como é isso? A codia. E o de dentro? O miolo. É miolo. Pronto. Pronto. Está bom. E vou mostrar agora também algumas frutas, também são muito comuns, para conhecer o nome da fruta e da água. A maçã da macieira. Pronto. A laranja, da laranjeira. Isso era... Era igual. E quando tira a casca, tem aquelas partes dentro. Como é que se chama a cada... Eles diziam as tetas da laranja. Um teto de laranja. E hoje, como é que se diz? Sei lá. Um gomo. Um gomo. Um gomo. Ah, pronto. A cereja. Cereja. Que eles diziam a cereja da cerejeira. Pronto. E o que tem dentro? Que é duro? Que é a semente dela? A píbeda. Eles... É a píbeda, não é? E se for a semente de uma maçã ou de uma laranja, é píbeda também? Não, é caroço. É caroço. Pronto. E de um pêssego, por exemplo? É o caroço. É caroço também. E de uma uva? É greginha. É greginha. Aí que é diferente. Sim. Pronto. E uma melancia? Também não era aí, mas não era muito comum. Aqui não se cultivava. Agora, sim. Agora qualquer pessoa cultiva é tec. Mas antigamente não. Não existia. Pronto. As castanhas, sim, isso existia. E a árvore? A castanha e a igreja. A castanha e a igreja. E isto? A noz. E a noveira? A noveira. Isso também não mudou. E quando uma noz está... Que não tem peso, quem está... Está puro. Está podre. Está podre. Oliveiras e azeite e tal já falou. Quando corto um... Fala em um ramo ou um galho? Um ramo. Um ramo. Corta um galho de uma árvore. Para colocar noutra, para que aquela outra tenha aquela folia. Ah, foi o enxerto? Enxerto. Então enxerta. Enxerto. Que é feito agora. Agora neste tempo. No carnaval. Pronto. Vamos ver. O que esta ovelha está a comer, é? É erva. E no meio da erva crescem algumas? Flores. Flores. E às vezes no meio, onde tem muita umidade, cresce uma coisa assim verde, nas pedras e nas árvores, que se utilizam nos precepios no Natal. É musgo. É musgo. É outra planta que tem um cheiro assim muito característico. Cheira como anis. É um cheiro assim forte. Sim. Não me lembro, mas sei erva doce. Mas erva doce é agora. Mas isso se calhar tem outro nome. Pronto. Esta é outra. Isto é um feto. É feto. Mas eles diziam um fento. Fento. Pronto. E esta? Isto é uma antiga. Pronto. E aqui, não sei, a fotografia não é boa, mas é um tipo... Mas e esta era? Ah, pronto. E que às vezes mostro e as pessoas não reconhecem, mas é isso. Mas é uma giesta. Pronto. Então, está tudo bom. Mas eu não dizia hoje esta, dizia hoje esta. Ah, sim. Sem i. Gesto. Uma giesta. Pronto. E hoje já? Uma giesta. Tá. Isto aqui? Para mim. Não, não, mas é por isso que se entrevistem diferentes pessoas. Pois. Porque com mais idade e com menos pessoas, a língua vai mudando um bocado. Um bocadinho, não é? Claro. São uvas. E o conjunto delas é um cacho. Um cacho de uvas. Se tirarmos cada uma delas, é um... Um bago. Um bago. E o que fica depois de tirar todos os bagos, tomamos. Eles chamam de um candeiraço. Um candeiraço. Um candeiraço. Sabe? Sim, aquela estrutura. O suporte da uva. É o candeiraço da uva. Tá bom. Já perguntei, perguntei, tá, tá, tá. A grainha já falamos também. E como é que se fazia o vinho tradicionalmente? O vinho tradicionalmente era colhido no campo, transportado para o lagar, em carro-lo de bois ou então em cestos, às costas, ia para o lagar. Todas as casas tinham um lagar em pedra, feito em pedra. Fazia... Não havia raladeiras, era pisado a pé, pisado a pé, tinha umas prensas, mas que não é nada como agora. Aquilo era uma coisa muito hora de desanar, mas muito bem pensado. Quando fazia-la, depois de... o vinho era pisado, ficava ali a repouso e eles iam mexendo todos os dias, se calhar várias vezes ao dia. E o que fica por cima, assim? O brulho. Aham. E depois tiravam e era esse brulho que era exprimido e com o brulho faziam lá a guardia. E aí, que é fácil? Aham. E aí, que é fácil? É claro.